Minha rotina é 5 e meia da manhã, eu já tô de pé. Qual é a rotina do Giovanni hoje? Hoje? Hoje, hoje, hoje. Lá em Santos, a rotina é normal, dia a dia. No máximo 11 horas, acordo 5, 5 e meia. Tá, bicho. Aí tomo café, 6 e meia, levo o moleque lá na escola, né, tenho dois filhos de lá, academia de 8 até as 10, depois vou pro meu shopping dar um cafezinho, né, até meio dia, pego o rango, dou aquela babadinha. Vai buscar depois, às vezes, jogo uma bola à tarde, ou então vou na praia correr. Futebol e vinho, futebol e... Parei, parei de futebol, pela idade. Lombar minha tá meia. É, Giovanni, pelo amor de Deus, tá com 50? É, 50. Porra! É que lá em Santos, os caras querem jogar futebol a 1 da tarde. Falei, meu amigo, 1 da tarde não dá, me marcar 7 da manhã que eu tô aqui, pô. Ou então, 6 da tarde, quando tá verão, aí é legal. 5 horas que ele é hora. Mas 1 da tarde, velho. Ah, pô, tenho filho, tenho que buscar moleque na escola, ou no treino. Não dá pra mim. Os filhos já treinam, já, Giovanni? Eu tenho o menorzinho, né? Tava com 16 anos, treinando lá. Tava no Santos, do sub-11 até o 15. Tava lá no Jabaquara, esse ano. E agora ele vai lá pro São Bernardo. São Bernardo. É o Juliano, né? O Juliano. O Juliano, né? É deficiente, né? Então, só fisioterapia. Genaro, Genaro. É, é até legal essa resenha, acho que a gente pode falar, né? Que ele, sei a sua esposa, adotaram as duas crianças, né? Seu irmão. Porra, coisa linda, mano. Adotamos lá em Curitiba, né? Em 2007. O Menosinho tinha 6 meses e o maior tinha 2 anos, né? Porra, que lindo, mano. E hoje o meu filho mais velho, ele nem andava, né? Com 2 anos. E hoje já anda sacana e... Moleque muito abençoado, muito feliz aí. Moleque já anda. Genaro. Genaro. Ah, as maiores vitórias da vida, né, mano? Ah, nossa família, né, velho? Nossos filhos. Tá louco.